O conservador está marcando as faltas, está em cima dos lances. Oito faltas cometidas pelo Corinthians e sete cometidas pelo Cruzeiro no jogo. O número está relativamente alto. E olha a roubada de bola do Rafinha. Ganhou a jogada do Léo. Tocou para o Barcos, Thiago Neves pediu. Barcos limpou, pé direito, bateu na trave. Robinho! Gol! Gol do Cruzeiro, cabuloso! Sabe de quem? Robinho é o nome da emoção! Aos 28 minutos, o Léo deu uma titubeada. Perdeu para o Rafinha. Ele entrou para o Barcos. Quase foi desarmado, mandou na trave. Na volta, Robinho tira do gigante Cássio. Estufa a rede do Corinthians. Amplia a vantagem do Cruzeiro. Silencia a Arena Corintiana na zona leste paulistana. Agora na soma o Cruzeiro chega a dois gols de vantagem. A expressão da torcida corintiana. Afim de cruzar. Fábio! Sensacional! Na primeira trave saiu. E agora caiu. Just mandou seguir. Agora ficou com o Edson Sheik. Está olhando agora. Wagner do Nascimento Magalhães. Do lado direito. De amarelo do lado esquerdo, Hilton Pereira Sampaio. Vamos ter agora a definição do que será marcado pelo árbitro principal. Ele entra em campo. Ele vai fazer o gesto, provavelmente, do vídeo de novo para dizer que a decisão foi tomada assim. Já nem precisa mais. De qualquer forma, ele vai lá para aquela posição. Faz o gesto. E marca pênalti! É pênalti para o Corinthians! Inspira fundo. Momento de tensão. Momento decisivo. Autorizado o Jadson. Fábio Gigante no meio do gol. Partiu o Jadson com fé no pé. É gol do Corinthians! Sabe de quem? Jadson. Gol é o nome da emoção. Na cobrança de pênalti perfeita. Fábio para um lado. Bola para o outro. Para o fundo da rede do Cruzeiro. Empatando o jogo no começo do segundo tempo. Gol empatado. Léo na marcação do Romero. Lateral para o Corinthians na direita. Romero vai deixando lá para o Fagner. O Jadson apontou mais atrás para ele arremessar para o Pedrinho. Aí caiu no pé do menino. O Pedrinho adiantou demais. Tem uma pisada na bola na sequência. Léo faz o corte. E bota para correr Raniel. Arrascaeta passa do lado esquerdo. A bola é para ele. Dominou Arrascaeta. Na cara do Cássio Arrascaeta. Que golaço! Gol! Gol! Do Cruzeiro! Gol! Sabe de quem? Daquele que viajou 24 horas. Veio do outro lado do mundo. E entra no jogo. Para escrever seu nome na história da Copa do Brasil e do Cruzeiro. Arrascaeta é o nome da emoção. Jogadaça do Raniel. Contra-ataque de Almanac. E um toque com enorme categoria. Para configurar um gol! Bolaço do Cruzeiro em São Paulo! Arrascaeta 2 para o Cruzeiro. 1 para o Corinthians. Bob e Caio!